E aí galera, tô de volta aqui no canal do Projeto Sustente e hoje eu vou falar sobre desodorante, antitranspirante, o que você deve ficar de olho na hora de comprar o seu e o porquê. Bom, desodorante serve só para eliminar o odor. Já o antitranspirante, que é o que a maioria das pessoas gostam, contém o alumínio, que impede a eliminação de toxinas pelas nossas axilas. Então, principalmente para quem depila, o alumínio entra direto dentro do corpo. Tem vários estudos que dizem que o alumínio pode ser o principal motivador de câncer de mama entrando pelos antitranspirantes pela axila e Alzheimer. Tem um documentário que vale muito a pena assistir, que é sobre o tema do alumínio, que chama The Age of the Aluminium, que saiu em 2013 e ele explica todo esse processo do alumínio no nosso corpo. E a nossa vida está rodeada de alumínio. Tem panela, latinha, vários cosméticos. Então, fica aí a dica para você ficar de olho. E desodorante é uma coisa que é super pessoal. Eu mesma demorei um tempão para achar um que eu gostasse. A minha dica vai para esse aqui da Ueleda. Tem mais dois outros cheiros. E uma opção brasileira, que é um pouco mais acessível, é esse aqui da Granado, que também não contém alumínio. Foi até a minha mãe, que me ensinou a usar esse aqui. E eu gosto bastante, porque como ele é em formato de talco, ele dá uma segurada na transpiração e não mancha tanto as roupas. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês na próxima semana. Até mais.